E aí pessoal, super tipo de vídeo trazendo mais um vídeo galera E hoje eu estou aqui em Irmão Urso, eu trouxe esse vídeo há muito tempo atrás mostrando um pouquinho do jogo E eu decidi, pensei assim, com vontadezinha de jogar, aproveitar que o jogo é curto Vamos fazer uma pequena sériezinha para a galera poder se divertir um pouco né Ver se a galera gosta do jogo, lembrando que o ligue para o download dele vai estar aqui na descrição tá Lembrando que a gente tem pequenos problemas porque esse jogo ele era para o Windows XP que eu tinha na época Só que ele não funciona, para o Windows 10 ele funciona, só que é um pouco diferenciado Vou mostrar para vocês um pouco aqui na cutscene agora, para vocês verem que ele dá alguns bugs de som e de cutscene tá Talvez seja porque também meu monitor ele é 144 Hz, talvez por causa disso, vamos lá Nunca se lembra de nada, tá bem, vamos até a caverna que conta uma história nas paredes Ih, eu tô lembrado, não precisa ficar nervoso Então, que história ela conta, hein? A história do urso que dizia que não era urso É, essa eu conheço como a... É, comer mesmo que ela comece? Na cerimônia do totem, o humano chama... Ele vai cortando os áudios, tá vendo? Claro, claro, claro A chama diz que o urso equivale a amor Mas ele achou isso uma bobagem, porque queria o totem do alça Isso, não é? Não, 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 seu casco Vamos pular essa parte aqui? Vamos ficar vendo cutscene toda hora? Meu Deus A gente vai ter muito bug aqui, cara Vai ser muito bom isso aqui Meu Deus Meu Deus O jogo, ele é antigo, tá, galera? Tô trazendo aqui pra vocês, porque deu vontade Eita, eita, eita E talvez eu nem consiga zerar esse jogo Pelo fato dele... Pelo fato desse lance aí do FPS, tá ligado? Porque ele deixa o jogo mais rápido, parece E daí eu não sei se isso vai dar, tipo, boa pro jogo, sabe? Meu Deus, aí Olha lá, o Yoda O que será que vai esse coelho? O que? Olhou? Foi? Tentou pegar o peixe, mas não conseguiu, né? Otário Olha esses patas, velho Meu Deus do céu, é que bugado, mano Tentou indo pra lá Olha, podemos ir juntos Tá bem Mas depois que chegarmos lá, você vai ficar sozinho Seu nome não é Guri, é Koda Koda Tá legal, Kuri Vamos nessa, não tem um dia todo Isso vai ser legal Eu sei disso A textura do olho Ó, o... Denai, denai, sei lá Nossa senhora, velho Vamos vir aqui pegar esses bichinhos aqui Eita, nós Vocês estão vendo aí já Ó, ó Meu Deus, esse jogo aqui vai ser uma doideira jogar pra vocês, galera Falando nisso, vai estar em... Em 60 frames aí, pra quem estiver vendo o vídeo É Vamos Não posso pular, né? Aquilo ali em cima é o debug mode, tá? Pra mim também dá Nossa, esse barulho de pula é muito bugado, velho Pula, pelo amor de Deus Nossa, eu quero só ver, velho Os bugs que vai dar nesse jogo do inferno Eu já tô vendo que vai ficar tudo bugado, velho Ó, ó Ó a velocidade que o pai pega, ó Vum, 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 vum Ah, moro Vamos só Meu Deus, olha isso Sua mãe não está mais entre nós, coda Ah Eu não gosto Vamos voltar aqui Porque eu acho que tem coisa que eu deixei pra trás aqui Tinha coisa aqui pro lado, né, meu parceiro E eu sou meio burro por não ter pego Isso aqui não dá pra quebrar Vou pegar ela depois Nossa, a câmera desse jogo Eu não sabia que ela era tão ruim Eu não sei porque eu tô jogando Uma resolução maior Outro caminho Nossa, a expressão A expressão dele de ai, ai, ai Dá pra ver nos olhos dele Nos olhos sem textura dele Nos olhos vazios do Koda Eita nóis, meu Deus, cara Parece que eu fico muito rápido Tipo, ó, tô indo devagar agora Agora eu fiquei rápido Tá bom, entendi já Vamos chegar aqui e dar um grau Nossa senhora Cara, eu já tô vendo tudo esse jogo aqui Vai dar algum ruim, mano Por causa desse FPS alto, velho Vai ser muito bom Tá, eu tenho que vir pra cá Se bem que tá bonito o jogo até Pelo fato de tá em Aparentemente 1600 por 1900 Tá uma boa resolução Tá, tipo, bem interessante, sabe Vai Tá, eu vou O pessoal comendo ali Aquela graminha Tem uns alça Tem alça ali que quando ele fala A boca dele fica aberta só Ó, tá vendo Ó, ele tá abrindo a boca O outro vai falar ali Que legal Não, ele tá de boa até Essa câmera virada pro chão Vai, que raiva A pedra de salvar Caraca, pelo menos o jogo salva rápido Nossa, eu lembro quando eu jogava isso aqui, mano No meu Windows XP Era muito grau Beleza Precisa pegar toda a sua mão também, né Deixa eu só dar uma olhada pra cá Quase, hein O cara só viu o PVP, mano PVP Quando for lutar contra o casador lá Deixa eu vir pra cá Eu posso vir pra cá Eu não vou vir ali pra ali agora Porque eu vou ter que passar por ali depois Lembrando que vai estar aqui pra vocês poderem Jogar depois, né É tão bom quando uma coisa vai por cima da outra Calma, calma Pelo menos não bugou Nossa senhora O Koda, o Yoda O Koda tá muito brabo, velho Olha isso, olha isso Olha o Face, velho Olha Meu Deus do céu, velho Ali tem alguma coisa? Ou é no próximo que tem? Perfeitos, eu queria ter galhos como um alto E você? Eita, que susto, velho Eu vou ter que voltar lá, né Vai do seu jeito agora Porque era pra ter vindo por aqui, eu acho Não sei se era aqui Mas tudo bem Vamos subir aqui O caçador tava ali, né Então vamos lá dar um beijo no caçador Ui Beleza Vamos voltar pra cá Porque é pra ter alguma coisa Eu sei que aqui deve ter uma pedra daquelas Ou não É pra ter um desses negócios aqui Nossa, o Koda aqui, velho Eu tô pulando alto até Aqui não tem nada Ah, ali ó Acho que é aqui que tem É esse aqui que eu queria Nossa, tomara que isso aqui funcione, velho Nossa Tomara que isso aqui funcione ao contrário Tipo Nossa, mano Eu tenho certeza que vai dar ruim isso aqui Vamos pegar isso aqui Sempre gostava de bugar isso aqui Eu tenho o totemzinho ali Agora tá suave Vamos lá Meu Deus do céu Nossa, o Koda teleportou, velho Que hack, mano Era aqui que eu acho que eu tava pensando Mas não tem nada ali, eu acho O Koda vem comigo ainda, cara É incrível Onde tá fazendo Ih, ele caiu lá, eu acho Diz que era bom O Koda sempre andava desde o... Ó, tá vendo? Eu vi o barulho dele voltando Aqui, beleza Opa, opa Salvar o jogo Vamos até a próxima de salvar, então Ó Nossa, mas já? Meu que? Ele vem voando Encontramos outra cavera secreta O Kenae ficou, tá ligado? Ele nem voltou Dane-se Nossa, velho Que ignorância O que aconteceu? O que aconteceu ali Que eu não... O favo de mel me mata? Pera aí Tem uma pedra espiritual logo ali Acha que precisaremos dela? Tem um lugar ali Tem um trigger aqui De evento Que me mata, velho Se eu for muito rápido Tá vendo? Eu não posso ir correndo Que nem um corno Um urso flash allen Entendeu? Eu tenho que ir devagarinho Senão, nossa Já era pra mim ele Eu tenho que vir aqui de novo Novidade, né? Aqui eu vou pular Porque não vai adiantar Eu ficar vendo isso aqui Então eu tenho que tomar Um pouco de cuidado Já percebemos isso, né? Tem certeza Esse é o caminho certo Sim Eu acho Ah, sim É, sim Isso É um daqueles totens Vamos O que estamos esperando? Temos que ver Se dá pra chegar lá em cima Minhas favoritas Amoras Temos que comer Uma porção delas Para usar aquele totem Não dá pra pular Sem toque Temos que encher A barriga de amoras Alaranjadas Agora é com você Depois vamos Lembre-se bem Sempre que vir o totem Da águia Você tem que ter A barriga cheia de amoras Ou não poderá usá-la Vamos lá Vamos cair aqui Eu só tenho que tomar cuidado, né? Porque A gente já viu ali Que tem uns bugzinhos loucos Eita, cacetada A gente vai pegar o totem Só tô vendo aqui Se tá tudo ok, né? Com o totem Ó, ó Vamos, vamos, vamos Será que buga? Tem que tomar cuidado Com isso aí Eu sei que eu vou Me ferrar por causa disso aí Ó, ele tava ali Do nosso lado, cara O cara tá quase na gente, véi Tem que cuidar, mano O cara tá O cara tá insano ali, véi Tem um esquilinho aqui Tá, eu tenho que ir pra onde? Ah, tá Olha ali o esquilinho Ó o filhão da mãe Mas aí o Koda tá A 144 frames E eu tô A pouco Aí tá Meio roubado, né? Eu tenho que vir pra cá Espera Ô Yoda Yoda O que eu tô falando Yoda? Tô bem louco, mano É Koda? Tô muito acostumado Com Star Wars, eu acho Aí Seu nega imposto Ó, ray tracing Fazendo efeito Vou pular isso aqui Vamos dar um PVP Contra o caçador E ver se dá boa Oh meu Deus Ele vai ficar assustado Tá Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Tá muito intenso isso aqui Ui Aí, deu boa, deu boa Vamos dar um grau nele aqui Ai Morra, otário Quase, véi Tomei muito bagulheiro ali Ai, vamos pular isso aqui Nossa Senhora, véi Lá vem Vamos lá Vai da Koda Se não me engano Aperta espaço Espaço Acho que é Eu posso dar um grauzão Aqui Nossa, tava voando Aquele bagulho ali Esse aqui também tá voando É, realmente tá meio zoada Essa câmera aqui Mas tudo bem Esse é o de menos, né Vamos ver por aqui Esqueci de pegar o orquinho ali Dos parças Eita Eu sei que eu tenho que pegar mais que o Koda É o Enter Eu acho que eu uso o Boost Olha o coelhinho ali O Easter Egg do coelho Não deu tempo de pular Mas tudo bem O coelho vai na mesma velocidade que eu? O que é isso, coelho? É, nóis, parça Nossa, o Koda foi, né Ah, tá, voltou Porque eu tenho que ficar atento Pra não soltar o Boost Na hora errada Vamos por aqui Meu Deus do céu Tô muito rápido, velho Acho que vai dar só dois episódios Porque esse Porque esse jogo aqui Ele é bem curto, sabe Ele não tem muita coisa mesmo Nossa senhora Ui Fica cravado nos 19 segundos O bagulho Não Tá indo, mas tá indo Bem devagar Nossa, o pai pulou muito bem Nossa Tô jogando muito, hein Eita Pra um jogo que faz anos Que eu não jogo, hein A última vez que eu joguei Acho que foi naquele vídeo Que eu gravei Do canal Do Nossa Ignorância pura, né A gente pensava que eu pegava Todas as orcas Agora eu peguei duas Deu 108 eu peguei, caramba Bora Dançou rapidinho O cara trola O cara humilhou, velho Parece que eles estão discutindo Meu Deus Ela morreu Ela não vive mais Galera, é isso aí Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai ser bem curto, na verdade Porque Irmão Urso Ele é um jogo curto, sabe Mas quem quiser jogar Vai estar aqui na descrição O jogo é bem leve Pensei assim, cara Faz tempo que eu não jogo O Irmão Urso Vamos gravar uma série Pra ficar definitivo Pra nunca mais Precisar jogar ele na vida, né Pra quando eu quiser Saudade do jogo Só ver a série de novo, né Então é isso aí Deixa o like nesse vídeo Inscreva-se no canal E valeu Até o próximo vídeo